Oi gente, é que eu estou jogando pela primeira vez Oi gente, é que eu estou jogando pela primeira vez O item short, vocês estão vendo que eles estão jogando com mãozinha de baixo Indicando, né, para ativar, clique nele para pegar Não dá pra pegar, mas na verdade vocês estão falando ao contrário Não dá pra pegar, mas na verdade vocês estão falando ao contrário Não dá pra pegar, lá embaixo vocês estão falando Clica na garrafa da esquerda para pegar Não sei de onde eu vou, sei o que eu vou, sei o que eu vou, sei o que eu vou Gostei É importante, mas alguma coisa que eu não vou tirar É uma coisa que eu tô jogando Eu tô jogando É isso 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos colocar o verde no verde. O que é isso no verde? Porque senão não vai dar verde. Vai dar azul com o amarelo. E azul com o amarelo dá verde. Abração. Eu quero desativar esse negocinho aqui também. Talvez esse daqui também. Esse aqui em cima. Continuar? Vamos lá, gente. Azul vai no azul. Laranja vai no laranja. Muito bem. Gostei da nota que me deram. Vitória. Nível 5. Vai fazer seus fixos. Peraí, o que é isso? Não entendi foi nada. Vamos colocar os copinhos aqui para encher os copinhos. que são uns copinhos virar vinho. Que coisa. Tá meio maluco isso. Tá meio maluco isso. Tá meio maluco isso. O que, gente? Foi muito difícil. Foi, foi. Muito bem. Foi subindo os níveis até o nível 15, nível 8. Baú completado. Até parece. Remover anúncio. Não sei. Não preciso disso. Porque eu já tenho o DNS particular. Ah. Desculpe se eu ganhei uma parte. Que eu quis, que eu quis. Azul não te misturo com azul. Aprendi isso hoje. Vermelho. Vermelho. Não se misturo com vermelho. Ah. Eu tô conseguindo fazer o negócio. Eu sou bom nisso. Sou. Vamos para o nível. Muito bem. Agora vou para o nível 8, né? Ah não, 6. 6, 1, 7. O nível 7. Aqui. Aqui. Já não sei como jogar mais. Ó. Cheguei fazendo surto. Porque eu cresci. Gosto disso. É muito adulto. Então. A grana foi para você. Mais equipe. Sinto sozinho. Porque a caroteira agora. Vou quebrar esse cofrinho. Queria revanche. Não tem sonhos. Tá sonhando que arrasa. Peppa. Tá na hora. Te mandar de volta pra casa. Toma. Toma. Vamos lá. Vamos lá. Um amar... Um laranja e um vermelho. Um laranja e um vermelho. Um laranja e um vermelho. Até o finito além. Muito bem. Eu sabia que eu ia levar essa nota. Vitória. Peraí. Peraí. Eu acho que o celular não tá gravando áudio. Mas... Escutei minha avó falando que ela fez tudo com macarronada. Eu amo tudo com macarronada. Vou lá comer. Tchau, gente. Vê que ela nasce aqui. Tchau.